Música Foi realizada na última terça-feira no auditório da Secretaria Municipal de Finanças uma homenagem da Prefeitura Municipal de Bacabal oferecendo um café da manhã e entrega de uma viatura aos guardas municipais de Bacabal como reconhecimento pelos seus serviços inestimáveis à comunidade participaram deste momento o prefeito Edivan Brandão, a vice-prefeita Gracietti, vereadores e o assessor jurídico do município, doutor Emílio Carvalho Música Já existe o projeto da construção do prédio e hoje serão agraciados Não vou nem falar do presente, vou deixar que ele mesmo fale dessa ajuda que ele tem dado para a guarda civil deste município Sempre almejamos ter uma caminhonete e você nos presenteou justo na data que se é comemorado em todo o Brasil O dia da guarda municipal Estamos muito felizes e podem voltar sempre conosco Porque iremos continuar o nosso serviço e o turma ambiente da melhor maneira Feito Edivan Brandão mais uma vez, fazendo uma ação das mais importantes Hoje em comemoração, o dia da guarda municipal Entregando esse presente para vocês, que é esta caminhoneta Estamos aqui muito felizes ao lado do Emílio Esse parceiro, como já falei, fazendo esta alegria a todos vocês Fazer entrega na chave e na nova viatura da guarda civil municipal Parabéns a todos, guarda municipal Música Hoje é um momento de muita felicidade para a gente Porque em todo o Brasil é comemorado o dia nacional da guarda municipal E o prefeito de Bacabal nos presenteou com mais uma viatura Que há tanto tempo a gente almejava Não só nós, mas como toda a sociedade Para a gente prestar o melhor serviço Como a gente sempre vem prestando, diariamente Hoje, 10 de outubro, viemos aqui parabenizar O guarda municipal da nossa cidade de Bacabal A guarda municipal é essa que tem na nossa gestão Tido total valorização e apoio do prefeito Edivan Brandão Que não tem medido esforços para implementar políticas públicas na nossa cidade Para a melhoria do trânsito e a toda a sociedade Fico feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa gestão Que busca cada dia mais melhorar a qualidade de vida dos nossos Bacabalenses E hoje nós estamos aqui fazendo a entrega de uma nova viatura De uma caminhonete Para que a guarda municipal possa ter uma efetividade maior nas ruas da nossa cidade E contem conosco que nós vamos estar sempre juntos em prol de fazer o melhor para a nossa cidade Mas ações como essa devem continuar por parte da gestão municipal? Sim, o próximo passo é a implementação de novos equipamentos para a guarda municipal da nossa cidade Assim também como a reconstrução de um prédio público para abrigar eles Que passaram por muito tempo sem ser vistos Mas a nossa gestão em momento algum deixou de lembrá-los E logo logo em breve nós estaremos dando início a ordem de serviço Da reconstrução de um novo posto para atender a guarda municipal E o departamento municipal de trânsito da nossa cidade Um momento de felicidade para mim como gestor de Bacabal Hoje em comemoração ao dia da guarda municipal entregar este presente Que é dos mais importantes Onde eles vão fazer um serviço com qualidade Trazendo a segurança para nós bacabalenses E eu como gestor fico muito feliz por esta ação das mais importantes Que eu sempre tenho me preocupado Com o bem-estar da cidade de Bacabal E aqui hoje é uma demonstração do meu carinho, do meu amor E acima de tudo o meu respeito pela cidade de Bacabal Tudo aquilo que nós temos investido Eu não tenho como gasto Mas um grande investimento para o bem-estar da sociedade de Bacabal Esta caminhonete é uma valorização, um reconhecimento Do grande trabalho, eles realmente estavam precisando A gente já tinha entregado para eles um veículo Mas agora já estamos no segundo veículo Nós vamos continuar fortalecendo a guarda municipal Porque nós fazendo assim A gente está investindo na segurança da nossa sociedade bacabalense Vamos investir na segurança, investir na educação Mais e mais na saúde, no saneamento básico Tudo aquilo que estiver dentro das minhas possibilidades Como prefeito, ao lado do deputado Davi Brandão Ao lado do deputado Roberto Costa Ao lado do doutor Emílio Nós vamos continuar Porque nós administramos em um conjunto É um conjunto que quer ver o bem-estar da cidade de Bacabal Tudo aquilo que Bacabal tem me solicitado Tem me pedido, nós temos retribuído Com muito amor e com muito carinho Com muito amor e com muito carinho Com muito amor e com muito carinho Com muito carinho